Olá, e seja bem-vindo ao especial de Natal Sem Codar. Hoje a gente vai falar sobre as tendências de aplicativos e startups para 2021. E para isso eu trouxe hoje três convidados ilustres que vão dar as opiniões deles, que são bem mais valiosas do que a minha, eles são muito mais autoridade do que eu, sabem muito melhor do que eu sobre o assunto. O nosso primeiro convidado é o Léo. O Léo é fundador e CTO da 49 Educação. A 49 Educação é muito provavelmente a maior ou uma das maiores escolas de startups do Brasil. Eles são daqui de Florianópolis também, né? E o Léo deixou um recado para a gente em vídeo, que eu vou mostrar para vocês. Nosso segundo convidado vai ser o Emanuel Strachnov, ou seja, lá como se pronuncia o sobrenome dele. Emanuel é o fundador e CEO do Bubble, que é a ferramenta no-code que a gente usa em 90% dos vídeos aqui do canal. Então ele também me mandou por e-mail a opinião dele sobre quais são as principais tendências aí para 2021. Alfredo Soares. Alfredo é fundador da X-Tech, que depois foi vendida para a V-Tex, que hoje talvez seja a maior plataforma de e-commerce do Brasil, talvez do mundo. Fatura mais de 350 milhões de reais. E hoje ele é presidente da V-Tex, se eu não me engano, ou sócio, ou diretor. E ele também fundou a G4 Startups. E por último, esse que vos fala, youtuber e campeão de StarCraft 2002, galera. Tive que botar algum mérito aqui, né? Para estar no mesmo slide que esses caras. Então o Léo deixou o recado dele em vídeo para a gente. Vamos assistir? Fala galera, tudo bom? Aqui é o Leonardo Burtê. Vocês podem me chamar de Léo, que assim a gente já fica mais próximos, né? Eu sou CTO e professor na 49 Educação, e é um prazer estar aqui junto com o Renato Assi para trocar uma ideia com vocês, o pessoal da Sem Codar, sobre o que são tendências e startups para 2021. Vou deixar para o Renato falar essa parte mais de aplicativos, e eu vou focar mais com a nossa especialidade, que são startups. Só esse ano já passaram mais de 500 startups pelo nosso programa, o Startup University, onde a gente entendeu que a tecnologia, uma aplicação web, por exemplo, ela é muito boa quando ela está atrelada à resolução de algum problema. Esse acaba sendo o principal. Então, pô, eu tenho um aplicativo muito legal, mas que ele talvez não resolve algum problema, ou ele não ajuda as pessoas de alguma forma, ele acaba sendo só uma aplicação muito legal. Então o foco para desenvolvimento de negócios, que é até a metodologia que a gente trouxe lá da Universidade de Stanford, é entenda o problema que vocês resolvem, e comecem a modular a solução de vocês com base nesse problema. A partir do momento que vocês entenderem como resolvem o problema, de que forma que ele está validado, o negócio de vocês vai começar a decolar muito. Mas já que estamos falando do que é tendência, alguns mercados e segmentos que são importantes a gente ficar de olho em 2021. Educação, trabalho remoto, saúde, fintechs, o próprio delivery, já que hoje em dia todo mundo pede de casa, então também e-commerce. A partir dos negócios eles entenderam que muitos estão criando alguma forma de se comunicar com os seus clientes. Então fica de olho nessas tendências, e tu acha que ainda não é um bom negócio investir em startup? Vou só te dar uma última informação. Só nesse ano de 2020, foram investidos mais de 12 bilhões de reais em startups, somente aqui no Brasil. Então é um mercado muito promissor, porque startups são muito mais ágeis que negócios tradicionais. Então, continua acompanhando os vídeos do Renato. Se tu não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Ou vou aproveitar também e já fazer um merchanzinho. Vai dar uma olhada lá no canal da 49 Educação, que tem um monte de dicas legais, ou nos segue nas redes sociais, arroba 49 Educação. Agora que você já faz parte da comunidade Sem Codar, seja muito bem-vindo se quiser fazer parte da comunidade da 49 Educação. Como a gente sempre termina, be a 49er. Aê, grande Léo, hein? Muito bacana, cara. O Léo, o pessoal lá, ele tem essa coisa do 49, né? Eu sou aluno deles, e aí eles contam em uma das primeiras aulas ali do curso essa história do 49, que é a galera que foi pra Califórnia lá no começo, lá na época da Corrida de Ouro, assim, foram os primeiros inovadores lá da região. O próprio Stanford, que era um desses caras, é muito legal a história deles, assim, segue lá que vale a pena, bota um 49 Educação no Google aí, que eles têm um conteúdo muito legal pra startup. Mas vamos resumir um pouquinho o que ele falou. Então, ele falou de EdTechs, que são as empresas e startups ligadas à área de tecnologia, de educação. O que isso significa, né? De onde vem isso? Pessoal, o método de educação atual, ele está indo à falência, né? Aquela coisa que a gente conhece, de você investir 4, 5 anos da tua vida, pagar 100 e 150 mil reais pra fazer uma faculdade, pra sair da faculdade e não ter absolutamente conhecimento nenhum sobre como transformar aquele conhecimento em dinheiro, isso está cada vez mais acabando, né? Hoje em dia, mais do que nunca, o diploma é algo completamente opcional, a não ser pra muitas poucas áreas regulamentadas, né? Então, o que a gente está vendo acontecer? Diferente de, pô, há 30 anos atrás, em que se você se formasse em engenharia, você praticamente já tinha um emprego garantido, isso não acontece mais. Hoje em dia, pra você aprender a criar um negócio, a realmente trabalhar em algo que você goste, você precisa ir pra esse monte de curso que está acontecendo hoje na internet, cursos online. Por quê? Porque o curso online não fica limitado a 30, 40 pessoas dentro de uma sala de aula. ele é completamente escalável. Então, uma pessoa numa cidade do interior de qualquer estado consegue dar aula pra duas, cinco, dez mil pessoas. Rompe as barreiras geográficas e físicas. Então, com isso, você consegue ter acesso a um conteúdo de qualidade muito melhor do que você teria numa faculdade. Via de regra com uma pessoa que realmente pratica aquilo que ela está ensinando, não é só professor, ele realmente é um ator naquilo, ele está no campo de batalha. E, com isso, você consegue ter acesso a um puta de um conteúdo a um preço muito inferior. Isso é o que a gente está vendo acontecer. E, com o crescimento desse mercado, ferramentas vão surgindo. Ou deveriam ver surgindo, né? Se você criá-las. Por exemplo, a gente ainda está começando a arranhar a superfície em ferramentas de EAD. Hoje, elas são ainda muito simplórias. Hoje, são ainda as ferramentas... Você seleciona um módulo, seleciona uma aula, assiste a aula, clica em aula concluída e parte pra próxima, entendeu? Mas a gente vai falar um pouquinho mais desse assunto ainda. Trabalho remoto, o Léo fala, porque eu acho que, provavelmente, essa é a principal herança que a pandemia vai nos deixar. Bill Gates falou uma frase, mês passado, se eu não me engano. Ele fala que ele imagina que 50% das viagens corporativas vão acabar pra sempre e não vão retornar nunca mais. Por quê? Porque houve uma mudança de cultura nas empresas. Então, quem viajava percebeu que não precisava viajar. E a empresa, mais importante ainda, a empresa percebeu isso. Vai ser muito difícil a empresa voltar a custear passagens de avião, hotéis, depois que ela forçadamente percebeu que consegue fazer tudo isso, às vezes, até melhorar a distância. Porque não perde tanto tempo em translado, né? Ferramentas vão ser necessárias pra coordenar esse trabalho remoto. Fintechs. Fintechs sempre vão ser a bola da vez, né, galera? Sempre vão ser a bola da vez. Eu tava falando disso numa consultoria também da semana passada, se eu não me engano. Que, pô, há dois anos atrás, a China já tava fazendo pagamento numa modalidade que lembra o Pix, que tá sendo lançado agora no Brasil, sabe? Então, fintechs sempre vai estar na moda. Mas eu vou até marcar uma live algum dia com o Léo pra ele trazer um pouquinho mais do que ele quis dizer com fintechs, assim, nesse sentido. E, por fim, delivery e e-commerce, que ir nisso, realmente, né? Delivery e e-commerce, eles são sinais de uma sociedade que tá se acostumando a não se deslocar mais pra ir comprar os produtos que precisa, né? Então, toda ferramenta que surgir, que permite que as pessoas possam comprar algo e receber algo sem se deslocar, cada vez mais vão ter espaço no mercado. Durante a pandemia, o aumento nas vendas de e-commerce aumentaram 40% no Brasil. Foi muito significativo, né? E o nosso segundo convidado, Emmanuel Strachnav. O Emmanuel me mandou um e-mail que... deixa eu ler o e-mail, peraí. Olá, Renato, muito bom falar contigo, muito obrigado. Aqui estão algumas áreas que eu vi como excitantes ou de alto potencial olhando para os anos futuros. Ele fala o seguinte, eu até deixei em inglês, porque, cara, o Emmanuel é meio... ele é meio nerd, ele é meio cabeçudo, assim, é quando o cara é muito cabeçudo, você não consegue nem entender o que ele tá falando, né? Mas o primeiro que ele traz é o seguinte, ó. Aplicações SaaS, que são software como serviço, né? De verticais específicas que contemplem toda uma categoria. Cara, eu imagino que ele esteja falando de sistemas de gestão para nichos que ainda não são atendidos. Eu acho que é mais ou menos isso. Que é aquela história que eu sempre falo, né? De uma cauda longa. Todos aqueles nichos que não atraem tanta visibilidade de grandes empresas e de grandes softwares, mas que para a gente são muito interessantes, porque a gente consegue criar essas soluções de forma muito barata, de forma muito leve, sem precisar contratar gente, de forma muito rápida, né? Segundo, aprendizado remoto e trabalho remoto. Opa, a gente começa a ver alguns pontos em comum aí já, né? Aprendizado remoto é o quê? É AD. Trabalho remoto é o que a gente estava falando ali, que é herança da pandemia, né? E aí, por último, Child Care Related Apps, aplicativos relacionados a cuidados com crianças. Não faço a mínima ideia do que ele quis dizer com isso. Eu não sei se ele está falando, tipo assim, marketplace para ajudar as mães a encontrarem babás, porque talvez as mães vão estar mais em casa. ou se ele está falando realmente de, assim, softwares de gestão para escolas. Não faço a mínima ideia. Só que como eu recebi essa resposta dele hoje, eu não consegui nem perguntar. Então, depois eu vou perguntar para ele, um dia eu conto para vocês o que ele quis dizer com isso, porque eu realmente não consegui ter essa sacada. E Alfredo Soares. O Alfredo é o seguinte. Pô, Renato, mas como é? O Alfredo é gigante. Pô, mas Renato, como é que você falou com o Alfredo? Pô, galera, eu mandei um direct. E ele respondeu o direct? Não, não respondeu o direct. Mas eu mandei mesmo assim. E aí, o que você fez, Renato? Aí eu fui na caixinha de perguntas, que ele deixava nos stories, e fiz a mesma pergunta, porque caixinha de perguntas a galera responde, né? Aí ele respondeu na caixinha de perguntas. Então é assim mesmo, galera. Tem que tentar, né? Perguntei, Oi, Alfredo, acredito em quais tendências e nichos de startups para criar em 2021? Olha a resposta dele. Acho que o mercado de edutec é o da vez. Dentro desse mercado, existem várias possibilidades e ainda está em evolução. Não se trata de vender curso, mas o engajamento do usuário contra a aplicação do conteúdo. Então, de novo, a gente está ouvindo falar. É o terceiro. O que nos fala é de aprendizado remoto, mas uma herança da pandemia. Então, assim, o que ele quer dizer com isso? Pensa que o ensino tradicional, ele sofreu várias evoluções com o tempo, né? Não é só na aula que a gente tem nas escolas. Pô, começaram a ter dinâmicas de grupos, começou a ter material didático, apostilas, começou a ter muita coisa a acontecer, exercícios, provas, muita coisa acontecendo na escola para tentar melhorar a experiência de ensino. E isso não aconteceu no EAD ainda. O EAD ainda é extremamente analógico. Como eu falei para vocês, e a minha plataforma da comunidade sem codar está inclusa nisso. Ela ainda é muito simples. Você seleciona um módulo, seleciona a aula, assiste a aula, avalia, dá a aula concluída, parte para a próxima. Isso vai mudar, isso vai evoluir, isso vai melhorar muito. Então, assim, o que ele quis dizer aqui de engajamento é até algo que depois eu vou falar a minha opinião. Que é, por exemplo, trazer conceitos de gamificação. Por exemplo, à medida que você vai evoluindo nas aulas, evoluindo nos módulos, você começa a ganhar medalhas dentro da plataforma, começa a ganhar algum tipo de recompensa, ou passa de faixa, ou tem um exercício ao final de cada aula, módulo, para ajudar a fixar aquilo que você está aprendendo. Enfim, esse tipo de coisa. Eu realmente acho que vai ter um potencial muito grande essas plataformas. E, quer ver um exemplo? Eu já mostrei ela para vocês em algum outro vídeo que eu não lembro qual agora. Pega assim, a Polo EAD, a Polo EAD do HC, do Henrique de Carvalho. Ele tem uma das plataformas mais bacanas que tem. E, assim, são plataformas com puta de um valor agregado, sabe? O preço disponível de R$157 a R$597 por mês, sabe? Não é plataforminha assim barata, não é nada disso, porque realmente você está trabalhando com instituições que ganham dinheiro com isso, né? Então, isso aqui é um potencial muito grande. E, por fim, a minha opinião, galera. Agora, eu juro, eu juro que eu tive as minhas conclusões antes de receber as respostas da galera. É que elas batem tanto que vocês vão pensar que eu copiei, mas eu juro que não, galera. Eu juro que não. Mas é o seguinte, ó. Primeiro, sistemas de gestão para pequenas empresas e empreendedores, tá? O que é isso? Mais ou menos o que o Emmanuel falou naquele item 1 dele. fundador do Bubble. É o seguinte, é aquela cauda longa que eu sempre falo para vocês e você vai vir no canal daqui a um ano e eu vou continuar falando dela, assim, porque ela faz muito sentido, sabe? São todos aqueles nichos que têm demandas por soluções de tecnologia que hoje não são atendidas. Por quê? Porque, às vezes, não vale a pena para uma startup criar um corpo de 30 desenvolvedores, pegar um investimento de 15 milhões de reais para ir trabalhar num nicho pequeno. Não vale a pena. por quê? Porque aquele nicho vai gerar o quê? No máximo 100 mil reais por mês, por exemplo, de receita, o que tem de dinheiro para ser tirado dali, né? Não vale a pena para uma empresa gigante, não vale a pena para uma multinacional de tecnologia, não vale a pena para uma startup capitalizada, mas para a gente do mundo no-code, que a gente cria de forma rápida, de forma fácil, sem precisar contratar gente, 100 mil reais por mês faz sentido, né? Já que, no máximo, você vai precisar ter um funcionário para gerenciar as suas finanças para te ajudar um pouco no desenvolvimento. É uma estrutura muito leve que a gente consegue criar quando a gente fala de no-code, né? Então, eu acredito. Sistemas de gestão para pequenas empresas e empreendedores. Quer ver exemplos? Exemplo. Tem um membro da comunidade do Sem Codar que ele é piscineiro e ele criou um sistema de gestão para piscineiros. Por quê? Porque o piscineiro ele tem seis clientes para visitar. Aí você joga os seis clientes, ele já calcula a melhor rota para você transitar entre os seis ali. E aí você consegue coordenar na plataforma dele agendamentos, você consegue coordenar o histórico de cada piscina, qual produto foi aplicado na semana passada para você não reaplicar essa semana. Ele fez um sistema de gestão para piscineiros. Outro. Tem um policial da região norte do país. Não vou falar qual, obviamente, mas ele fez um sistema de gestão para a delegacia dele para eles conseguirem criar um banco de dados de dispositivos furtados. E aí eles conseguiam pegar e lançar o e-mail, que é aquele código único do dispositivo, e eles criaram um baita de um banco de dados centralizado para saber se algum dispositivo tinha sido roubado ou não, algum celular. E batia o e-mail ali e já via se o celular era roubado. E funcionou bem para caramba, e era só elogio. E ele começou a receber ligação de delegacia do Brasil inteiro querendo saber como usar esse sistema. Que aí foi um problema. Por quê? Porque aí entra no nosso estado. Aí tem que fazer listação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas enfim. legal para caramba, ele era policial, ainda é. Um outro exemplo, tem um aluno nosso, fisioterapeuta, que ele criou um sistema de gestão para fisioterapeutas. Por quê? Porque os que tem hoje não atendiam. Aí despertou a demanda. inclusive, esse, eu fiz uma consultoria com ele que está disponível no novo canal que eu lancei aqui no YouTube que se chama assim, lives sem codar. Dá uma olhada nele, procura ali no YouTube, lives sem codar, você vai achar. Lá é alguns conteúdos mais densos que eu estou colocando, mais técnicos assim, de realmente mais tempo, mais longos. Você vai gostar. Você que está nessa jornada aí, você vai gostar bastante do canal. Vai lá e me segue lá. Sistemas de gestão de vendas. O que eu quero dizer com isso? É naquela linha que a gente falou do delivery do e-commerce, né? Cada vez menos as pessoas estão dispostas a se deslocar para buscar um produto e cada vez mais as empresas estão querendo vender pela internet. E ainda tem muito poucas ferramentas gerenciando como intermediar esse meio do caminho. Quer ver um exemplo? Bota aí assim, kite.com.br. Você vai se chocar com o kite. Kite é um aplicativo brasileiro. Quer ver? Ele faz isso aqui, ó. Pedidos online, lê código de barra, ponto de venda, recibo, venda no fiado, integra com maquininha de cartão. É um sistema simplesinho, assim, para pequenas empresas conseguirem fazer a gestão das vendas dela, entendeu? Tem uns gráficos, tudo simples. Mas é o que pequenas empresas, pequenos empresários, freelancers, autônomos precisam, sabe? Cardápio digital, venda por WhatsApp, tá vendo? Ó. Tem o gratuito e R$19,90 por mês. É isso aí, ferramenta pequena. Agora, se quer cair para trás, olha isso, ó. Mais de 180 países usam kite. Brasileira a ferramenta, hein? Mais de 28 mil clientes. Impressionante, né? Impressionante. Então, vai surgir muita ferramenta como essa aqui para dar atenção. E aí, o pessoal fala, ah, mas Renato, o WhatsApp acabou de lançar um módulo de loja lá dentro. Então, agora você consegue cadastrar produtos direto no WhatsApp. Vai acabar com todas essas ferramentas. Cara, não! O extremo oposto. Isso abre todo um leque de novas possibilidades se você está disposto a enxergar isso. Exemplo. Tem um e-commerce aqui de garrafa d'água, por exemplo. Pô, se eu tenho 10 modelos de garrafa d'água, você acha que eu vou querer ficar no celular cadastrando as 10 garrafas d'água, os 10 modelos de garrafa d'água? Que inferno! Eu quero fazer isso no computador, não quero ficar fazendo no celular. É horrível isso. Existe algum aplicativo do WhatsApp que te permita inserir os produtos pelo computador no WhatsApp? Não. Vai existir algum aplicativo que permita fazer isso? O WhatsApp libera uma API para que você crie um aplicativo que faça isso? Sim. O WhatsApp vai liberar uma API para que você crie um aplicativo que faça isso. Pronto, criou-se a demanda. Então vão existir aplicativos para gerenciar os seus produtos do WhatsApp de forma muito mais rápida. Já existem? Por definição, não. Porque o WhatsApp acabou de liberar esse recurso e nem liberou a API ainda. Mas é algo que vai acontecer em 2021, com certeza absoluta. Por que não é você que vai criar esse aplicativo? E outra, às vezes o cara quer puxar os aplicativos dele do mercado livre e jogar para o WhatsApp, por exemplo. Lógico. O cara não quer ficar coordenando o estoque de duas, três, quatro lojas em paralelo. Ele quer uma vez só coordenar todos os produtos de uma vez só. Inclusive, tem membros da comunidade que tem ferramentas assim. Ele tem uma ferramenta que a única função da ferramenta é puxar aplicativos do mercado livre e empurrar para uma outra plataforma. É uma integração que ninguém mais faz. Só ele que fez e muita gente tinha essa demanda. Ele ganha grana com isso. Então, assim, sempre tem demandas. Basta querer enxergar. Minha terceira previsão realmente era gestão de equipes remotas, que é tudo que a gente já falou. E minha quarta previsão era muito ligada também à plataforma ZAD com gamificação, com microlearning, com esse tipo de recurso que te permita expandir a experiência de quem está ministrando o curso. Realmente ajudar ele a garantir que os usuários, que os alunos vão progredir no curso. E, pessoal, um aviso. Se puder ficar um insight aqui final. Eu recebo mensalmente algumas centenas de ideias. Então, pessoal, quero criar um aplicativo tipo X, quero criar um aplicativo tipo Y. e a grande maioria dessas ideias, eu vejo que, assim, são ideias de negócios que já existem extremamente reciclados, sabe? Então, pô, o pessoal sempre vem querendo criar um novo Uber. O pessoal sempre vem querendo criar um novo Instagram. O pessoal sempre vem querendo criar um novo iFood. Mas, pessoal, o que o mundo precisa é de startups. O mundo não precisa de um novo Uber para gerenciar motoristas. O mundo não precisa de um novo aplicativo de bater foto e colocar filtro. O mundo não precisa de um novo aplicativo de entrega de comida estilo iFood. Não é isso que precisa. Tem tanta demanda, tem tanta coisa acontecendo em volta que não faz motivo nenhum a gente querer atender negócios que já são bem atendidos. Então, essa é, de certa forma, o pedido que eu lhes faço. Saiam um pouco da caixinha em relação a querer recriar coisas que já existem. Isso não faz sentido nenhum. Aliás, ao contrário, se você quer criar... O pessoal às vezes fala, ah, mas Renato, aqui não tem Uber na minha cidade. Faz o seguinte, acessa aí, machine.global. Machine.global é uma startup que faz exatamente isso. Ele vai te entregar essa solução pronta. Clica em preços aqui. Você vai assinar por 500 pila um aplicativo que você já bota no mesmo dia para rodar. 500 pila por mês e pronto, está rodando. Você paga 34 centavos por corrida. Se vira, entendeu? Se vira. Você não precisa desenvolver um negócio desse do zero, pessoal. Agiliza a tua vida. Isso é ser um negociante, isso é ser um empresário. Pega uma solução que já está pronta e bota ela para rodar. Não nem perde tempo com isso. Se for para realmente desenvolver algo do zero, que seja algo inovador. Então, assim, um insight final. Uma frase de Mark Twain. A história não se repete, mas constantemente ela rima. Ou seja, pegue negócios que você já sabe que funcionam, mas não tente aplicar. Isso é um sinal de que o solo é fértil. Isso é um sinal de que se você plantar ali vai nascer. Mas não adianta querer plantar no mesmo buraco. Aí não nasce, entendeu? Mas está cheio de terra fértil do lado também. Ali em volta também é fértil. Pegue boas ideias e aplique a novos nichos. Aplique a novos segmentos. É isso, pessoal. Um último aviso. Agora sim, é o último de verdade. Sigam o canal Live Sem Codar. Aqui tem uma... Esse da direita aqui. É um vídeo de duas horas em que eu fico só esclarecendo dúvidas sobre API do pessoal. Eu estou ao vivo. Acho que eram umas 60 pessoas no dia. Só esclarecendo dúvidas sobre APIs e integrações com serviços externos. Essa aqui é uma consultoria que eu fiz com o Edu Eduardo. Ele fez um marketplace de carros roubados. Muito legal. Essa aqui é a que eu fiz com o Rafael, que é o fisioterapeuta que eu comentei. Então, assim, esse aqui é um conteúdo muito mais denso. Você vai gostar. Vai gostar bastante. Entra lá no canal Live Sem Codar e me segue. Pessoal, muito obrigado. Desejo a todos um excelente final de ano. Um excelente 2021. E que... Espero que eu possa, nesse ano, te ajudar a tirar a tua ideia do papel. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.